Mês de outubro é o mês que eu comemoro o meu aniversário e quem vai ganhar o presente é você. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo, é muito simples. Durante todo o mês de outubro, qualquer compra que você realizar pela internet utilizando os meus links, seja compra nacional ou internacional, você vai enviar um e-mail para parabéns outubro com o código do pedido da sua compra e um print também da confirmação de pagamento. E aí você já vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio desses brindes. E vão ser vários brindes, tá gente? Fones de ouvido, smartwatch e até smartphone. Eu vou sortear para vocês, tudo bancado, financiado por mim. E caso você esteja realizando uma compra num site nacional ou internacional, algum site que eu não esteja divulgando aí nos grupos, manda um e-mail com o link do produto para parabénsoutubro.com que eu vou gerar o meu link e vou devolver para você. Você não vai pagar mais nenhum centavo por isso, vai ser o mesmo valor e você vai estar me ajudando muito e vai estar concorrendo também aos sorteios que eu vou fazer para vocês. O sorteio vai ser realizado ao vivo aqui pelo YouTube no dia 1º de novembro, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Viu só como é que é fácil? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, vai estar tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado, galera. Bora lá para o vídeo. Partiu! Fala, galera. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. E eu trago para vocês hoje mais um lançamento da Samsung. Está na mão aqui o Galaxy S20 Fan Edition. Quando o assunto é lançar smartphones em quantidade, a Samsung está concorrendo com a Xiaomi diretamente. Eu não sei qual empresa que lança mais smartphones por semana, cara. Toda semana são vários aparelhos que as duas empresas jogam para o mercado. Mas esse cara aqui, eu estou olhando para ele com bons olhos, porque ele tem um processador Snapdragon 865, uma tela Super AMOLED, certificação IP68, carregamento wireless e uma diversidade de cores também bacana. Cores bem vivas, bem diferentes também do tradicional. Bom, galera. Eu não sei se na hora que eu publicar esse vídeo vai ter algum link para vocês poderem comprar esse smartphone, seja no Brasil ou talvez até importado. Vocês podem sim participar da rifa desse smartphone aqui e acompanhar os meus grupos de cupons e promoções do WhatsApp e do Telegram. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então conferir o unboxing, primeiras impressões com o review inicial desse lançamento da Samsung, o Galaxy S20 Fan Edition. Tá na mão, galera, a caixinha do Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, não sei se vai pegar o detalhe, que essa caixa é toda texturizada. Ela tem várias imagens aqui em baixo relevo, umas logos aqui de uma foto macro, de um emoji, da lua, enfim, cheio de detalhes aqui, de desenhos em baixo relevo. Na lateral aqui, Samsung Galaxy S20 FE 5G, que é essa versão aqui, e tem uma versão desse também, do S20 Fan Edition, que não é 5G, que é apenas 4G, ok? Aqui nós temos a versão do aparelho, que é o Cloud Red, que é o vermelho, de 128 GB, e esse cara também tem 6 GB de memória RAM DDR5, 128 GB UFS 3.1. As variantes dele é na cor azul, que ele tem além do vermelho, tem um azul, tem um branco, tem um laranja, tem um verde e tem um rosa também, ok? Um azul bem escuro, quase preto. Bom, vamos abrir para a gente poder conhecer aqui o conteúdo da embalagem e conhecer também o smartphone. Aqui nós temos a chavinha ejetora, esse cara aqui, ele suporta dois nano SIM cards ou então um nano SIM card e um cartão de memória, é aquela gavetinha híbrida. E aqui dentro a gente não tem a case também, galera. Somente o manual de instruções e o certificado de garantia, ok? Tirando aqui o aparelho, vamos deixar ele aqui também. Aqui nós temos apenas o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta. Além também do carregador dele, ele tem uma bateria de 4.500 e um carregador de 25 watts. É um carregador turbo, mas é aquele turbo já meia boca, né? Aquele turbo que não é tão turbo assim, que não vai carregar tão rápido. Mas tá aí, um carregadorzinho simples, padrão de 25 watts. E é apenas o que vem. Isso aqui nada, é só acabamento e mais nada que a gente tem aqui na caixinha, ok? Vamos guardar tudo para a gente poder conhecer mais de perto o smartphone. Tá na mão aqui, galera. Samsung Galaxy S20 Fan Edition. A gente já percebe que ele traz aqui uma película aplicada, apesar dele não trazer uma case, ele traz uma película. E a gente já percebe também que a lateral dele é toda em metal frame. Ele tem proteção Gorilla Glass na frontal e na traseira também, ok? Aqui na lateral esquerda não temos nada, tudo liso. Aqui na parte superior, a gavetinha híbrida, como eu falei para vocês, e o microfone redutor de ruídos. Aqui do lado direito, volume mais e menos. E o botão Power. Esse cara aqui tem leitor biométrico direto na tela. Aqui na parte inferior, o speaker para saída de som do lado direito. No centro aqui, entrada, conexão USB tipo C, carregamento, transferência de dados. E o microfone apenas, ok? E vamos lá conhecer a traseira dele. Esse vermelho está reluzindo aqui na minha mão. Vamos lá. Olha aí, cara. Porra, lindo. Vermelhão fosco. Eu achei que era um vermelho brilhante e tal. Fosco, cara. Muito show. Muito bonito. O conjunto de câmeras dele lembra um pouco aqui do Galaxy Note 20 Ultra. Aqui, ó. Vou botar para vocês aqui. Olha lá como é que o desenho é parecido, né? Muito parecido. Muito show. Aqui, galera, a gente tem apenas na parte inferior a logo da Samsung. E aqui são três câmeras apenas, tá? Não quatro. Aqui, para mim, já é o primeiro. Vamos colocar defeito do smartphone. Não ter uma quarta câmera. Dessas três câmeras, tá, gente? Duas delas são de 12 megapixels. Uma comum é a câmera wide normal. Outra ultra wide, também de 12 megapixels. E a terceira câmera é de 8 megapixels para fazer telephotos. Ele não tem uma câmera dedicada para foto macro, ok? E é uma coisa, inclusive, que eu sofro bastante nesse cara aqui não ter uma câmera macro. Aí, ó. Você tem que fazer fotos aplicando zoom de 2x para você ter uma foto macro. E aqui, eu acredito que vai ser a mesma coisa, ok? Mas esse cara aqui também faz vídeos em 8K, 30 fps. É bem evoluído, bem avançado. E aqui na frontal, a câmera dele é de 32 megapixels. Vamos iniciar aqui o aparelho para a gente poder configurar. Essa tela é uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas. O processador dele é o Snapdragon 865. Uma GPU da Adreno 650. E uma bateria, como eu falei, também de 4.500 mAh, com carregador de 25 watts. Esse cara pega todas as bandas, todas as frequências do 4G, 4.5G e do 5G também. Como eu disse, tem uma outra versão dele que não tem o 5G, ok? E esse cara aqui também, ele tem certificação IP68, galera. Você pode submergir o smartphone aqui, a versão global, tá? Você pode submergir ele em uma profundidade de até 1,5m por 30 minutos, ok? Ele é resistente. Ele tem também conexão NFC e tem carregamento wireless. Esse cara aqui, que é bem bacana. Inclusive, o wireless reverso, o carregamento wireless dele é de 15 watts de potência. Esse é um carregamento wireless até consideravelmente alto aí, né? Pro padrão também, o wireless da Samsung. E um reverso aí de 4.5 watts. Ele carrega o wireless reverso. Você aproxima aqui o outro equipamento na traseira dele e ele vai ceder energia dele pra esse outro dispositivo. O aparelho é fininho, tem uma pegada muito boa. Bordas também muito finas aqui, tanto na parte inferior quanto nas laterais. Laterais quase que não existe borda, né? E aqui na parte superior também, muito fininho. E esse cara aqui também, ele tem som estéreo, tá, gente? Bem bonito, cara. Achei muito bonito esse smartphone. Olha aqui, tá um show realmente. Olha esse vermelho fosco, cara. Dá um visual todo diferentão. Gostei muito dessa cor, cara. Muito show mesmo. Bom, eu vou fazer aqui o restante das configurações e eu já volto em seguida pra gente destrinchar um pouquinho mais o aparelho. Tá na mão, galera. Todo configurado já o nosso Samsung Galaxy S20 Fan Edition. E que tela linda, cara. Deixa eu melhorar aqui, aumentar, né? O brilho. Vocês poderem ver essa tela Super AMOLED realmente da Samsung. É algo espetacular, cara. A tela é muito bonita. Bordas muito fininhas, não só embaixo, como nas laterais, na parte superior também. Aqui a gente tá vendo a câmera frontal dele, a câmera selfie, de 32 megapixels. Aparelho muito bonito, cara. O acabamento dele também é muito bem feito. A construção dele é muito boa. O aparelho é muito bonito, cara. Esse vermelho caiu muito bem. Achei lindo, cara. Esse tom aqui de vermelho. Muito show mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Acessando aqui as configurações sobre o telefone. Informações de software, é isso? É. Rodando aí com o Android 10, com a One UI 2.5. Já é a mais recente. Não tem nenhuma atualização pra receber esse aparelho, tá? Aqui também tudo que a gente já conhece, né? Do padrão aí de configurações da Samsung, né? Do software da Samsung. Aqui agora acessando em visor, que na verdade é a tela, tá? A gente vai mudar aqui pro modo escuro. E aqui suavidade do movimento é o refresh rate. Esse cara aqui tem uma tela de 120 Hz de refresh rate, ok? Você pode já deixá-la na alta, que vai ficar sempre em 120. Ou você colocar no padrão, ele vai pra 60 e quando precisar mudar, ele muda aí pra 120. Pra vocês verem aqui agora o desbloqueio facial. Olhou pra mim. Já abre, já desbloqueado. Muito rápido. E agora aqui o desbloqueio de digital, tá, gente? Encostou na tela, aguarda aí um segundinho, menos de um segundo. Ele já desbloqueia bem rápido também, Snapdragon 865, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos aplicativos que eu já instalei. Aqui é a seção do menu. A gente tem só os aplicativos já padrão da Samsung, nada demais aí, que vai sobrecarregar o seu aparelho. Os aplicativos Google aqui e aqui os aplicativos Samsung, que é a Bixby, o AR Zone e meus arquivos. Já traz também, configurado, já instalado, né, de fábrica, Netflix, Facebook, a Galaxy Store também, que vocês já conhecem. E eu instalei já aqui o AnTuTu. Vamos mostrar pra vocês aqui agora. Já apareceu ali na tela rapidinho, 578 mil pontos. Vai rodar tudo o que vocês quiserem, sem problema algum. Qualquer emulador, jogo, o que vocês quiserem dentro da Play Store. Durante, pelo menos, vamos botar aí um ano e meio, dois anos, você vai conseguir rodar sem precisar ter dor de cabeça, enquanto estiver jogando, utilizando o seu aparelho. Vamos aqui agora, galera, ó. No PUBG, ver a resolução gráfica que ele suporta aqui, ó. HDR, Ultra HD, acho que ele não vai aceitar. Não. HDR, extremo, cinema ou realista. E ativando aqui também. Ok. Aqui, galera, ó. Teste do aviãozinho. 120 Hz, refresh rate. Muito suave, muito sutil. Não vai ter problema nenhum aqui, em resposta na tela, ao toque, ao seu comando, ok? Muito tranquilo Muito fluido Sem problema nenhum, tá gente O som dele aqui, inclusive estéreo Eu já percebo aqui que ele tá saindo dos dois lados Vamos fechar aqui o joguinho Pra gente fazer o teste de áudio Vamos ver aqui A qualidade 1080p Vamos dar um confere aqui também O brilho, já tá no máximo Vamos virar, rotacionar E dar a pinça aqui, olha aí Qualidade da tela O som bem encorpado Não é um som estridente, bem alto também Bem satisfatório E como eu falei, estéreo Sai embaixo E sai em cima, ok? Aqui embaixo bem mais forte Mas aqui em cima também sai um sonzinho Bacana E a qualidade da tela realmente Super AMOLED Sem igual, brilho, cores Tudo incrível, incrível Muito bom Agora vamos abrir aqui as câmeras Pra gente poder conhecer Vamos dar uma olhada aqui Você tem já o wide angle 0.5 Normal E o zoom aqui Ótico, né? De 3x E zoom máximo De 30x Galera Aqui pra fotos, tá? Você tem o single take Também já é padrão Aqui da One UI Modo vídeo também Wide angle Você pode ajustar em até 0.5 E aqui em zoom também Pra vídeos E até 12x Muito bom Aqui no mais A gente tem o modo pro Panorâmica Comida Modo noturno Foco dinâmico Foco dinâmico pra vídeo Vídeo profissional Super slow motion Movimento lento E time lapse Não tem a opção aqui Da foto macro Ok? E aqui a gente A gente acessando as configurações A gente consegue ver a resolução Cadê aqui? Pra vídeo Resolução de vídeo Máximo aqui Vamos ver Aqui ó 60fps Ultra HD 3840x2160 E aqui nos ajustes Da configuração Da gravação de vídeo Eu li nas especificações Lá do produto Que ele teria O 8K 30fps Mas não tem não Aqui resolução máxima É 4K 60fps Aqui também Nesse modo Na tela cheia 21x9 Também não tem Ok? Somente aqui O máximo 4K 60fps Que a gente tenha Outra estabilização Também Enfim Vamos fazer aqui Algumas fotos e vídeos E eu já volto em seguida 21x9 Tchau 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 Você toma uma foto de nós, cantando e chorando E faz minha vida 10 vezes melhor Playing como crianças, amando como carvindros Você era tão bom para mim, mas eu queria você também Aqui galera, agora o vídeo com a câmera traseira 4K, 60fps, resolução máxima do Galaxy S20 Fan Edition Na caminhada, está tudo molhado, chovendo, vamos ver aqui Afastei o foco dele bem rápido, bom também Vamos ver agora, vou correr para o outro lado Vocês podem ver a estabilização dele, como é que está 4K, 60fps Vamos ativar agora a super estabilização Pronto, agora aqui super estabilização ativada A gente percebe que tem o trabalho da Wide Angle aqui também O foco dele é rápido Foco bom também, show E vamos ver aqui agora, vou correr lá para o outro lado Espera aí, vamos voltar agora Aqui para mim parece muito bom o controle de estabilização Vamos ver aí, passando para o computador Lembrando que quando ativa essa função, a resolução cai para Full HD, 30fps Aqui galera, câmera frontal, 32MP do Samsung Galaxy S20 Fan Edition Aqui resolução máxima 1080p Full HD, 1080x920 Full HD, 30fps é resolução máxima Uma corridinha aqui agora Chovendo, tudo molhado Infelizmente eu não vou poder ir para a rua Está chovendo agora aqui Fazer para vocês os testes, mas fazendo o possível Para poder apresentar Gostei, estou vendo que o HDR está trabalhando lá Nas nuvens, lá atrás, no fundo Achei bacana aqui essa frontal Vamos ver depois quando passar para o computador Está aí então galera, esse foi o unboxing, review inicial Do Samsung Galaxy S20 Fan Edition Aparelho lindo, cara, gostei muito dele A tela dele é algo realmente surreal, é muito bonita Esse vermelho também deu um tom todo diferenciado O aparelho está um luxo, o cara achei muito bonito Esse vermelho deu um destaque realmente diferenciado para o aparelho Câmeras muito boas, tanto a frontal quanto a traseira Gostei bastante E também o aparelho muito rápido Uma pegada boa, uma bateria de 4500 Eu não sei quanto a autonomia dela, se vai durar muito ou não Mas acredito que sim, com esse processador Que vai durar tranquilamente durante o dia todo Certificação IP68, carregamento wireless Ou seja, o aparelho completinho Cara, show de bola Mas foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aquele like aí, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda E compartilhe bastante para que todo mundo possa conhecer também Fechado? Muito obrigado galera, tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até a próxima Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!